A gente volta a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás, porque na cidade de Paulistas, no Vale do Rio Doce, a polícia militar faz rastreamento para prender os criminosos que roubaram um posto de combustíveis. Mais de 3 mil reais foram levados pelo grupo. Miguel, quais as informações atualizadas você tem desse caso de Paulistas? Olha, Saulo, de acordo com a polícia militar, a vítima contou que estava no escritório da empresa quando percebeu que um carro com três ocupantes parou bem próximo ao local. Dois deles desceram armados e encapuzados, invadiram o escritório, renderam a vítima e anunciaram o assalto. Foram levados cerca de 3 mil e 200 reais e um aparelho celular que estava em cima da mesa. Após o crime, os criminosos fugiram. De acordo com a vítima, ela não conseguiu anotar a placa do veículo, mas que toda a ação foi gravada por câmeras de segurança do estabelecimento. A polícia ainda disse que foi montado um cerco e bloqueio próximo à cidade de São João Evangelista. Porém, até o início desta edição, nenhum suspeito do crime havia sido localizado. O aparelho, levado pelos bandidos, foi encontrado a poucos metros do local do crime. Saulo? Obrigado, Miguel. Boa noite para você e um bom descanso.